Em Império, Cristina se emocionará com uma surpresa de José Alfredo em sua formatura do curso de administração. Sem poder comparecer ao cerimonial por estar morto, o comendador mandará um bilhete, e levará a primogênitas lágrimas na novela das nove da Globo. Momentos antes da formatura, a herdeira visitará o pai, que lamentará não poder estar presente no momento especial. Eu fico muito triste de não pode estar lá. Eu preparei aqui algumas palavrinhas, e, se der, leia na cerimônia, mas ou na hora, recomendará ao Homem de Preto.